Pela segunda semana seguida, o litro do diesel permanece mais caro do que a gasolina nos postos de Rondônia. A nível estadual, o novo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis aponta que neste mês de julho o diesel está custando R$ 7,85 em Rondônia, enquanto a gasolina é vendida por R$ 6,35 em média. No fim de junho, o governo de Rondônia aprovou reduzir a alíquota de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS sobre a gasolina de 26% para 17,5%. No caso do diesel, o estado já tinha concedido anteriormente uma redução de 25% para 17% sobre o imposto. Por conta disso, o preço do diesel não reduziu em Rondônia nestas duas últimas semanas. Precisa que o diesel também ganhe essa redução, porque tudo é movida a diesel. A gasolina, para chegar no posto de combustível, o caminhão é movida a diesel, ou seja, o diesel influencia em todos os produtos, não somente na venda para o caminhão, mas sim para o consumidor no geral. Hoje a gasolina está nesse valor, mas não sabe também quando vai permanecer essa redução nos valores. A gente não sabe, porque se a gente for calcular o preço que é vendido nos Estados Unidos, a gente faz uma comparação por litro. Hoje a gente está pagando mais barato na gasolina do que em outros países.